já viu o momento o momento, portanto há aqui tudo um conjunto e depois é que outra coisa também que é esta pergunta afinal o que é que ficou resistiram o que é que ficou da sociedade indígena apenas o antropólogo, o topónimo que depois, passado não sei quantos anos já depois de uma fase média do império volta a surgir na Ponte de Alcântara e o que é que é isso do Zé Guaiditano e da Ponte de Alcântara do Trajano com o Zé Guaiditano dos outros ali do relógio de sol do emiritense rico que ali é a pescar o ouro ao pessoal portanto há aqui um conjunto de perguntas não é que eu acho ou de interrogações porque realmente o que é que ficou houve resistência, não houve resistência pronto, estava lá esqueci aquela fantástica que são todos os panteões Vitória, Marte mas na verdade passado 10 quilômetros como tu sabes os ditos panteões indígenas aforam a única uma intensidade fantástica como é que os panteões aliás convivendo também com alguns domínios com a intermissão por exemplo do culto a Júpiter como sabes ali há ali quase uma afinidade em que o velho o velho local indígena depois há ali uma jupiterização quase o Júpiter começa também a conviver com essas com essas divindades mais tópicas mas na verdade há aí um conjunto de circunstâncias que convinha e esse laboratório da Anha Velha é fabuloso já agora estou a ver aí o professor Campelo saudações o outro dia estive com um grande amigo seu nas Astúrias que é um antropólogo também é nosso amigo comum que é um grande antropólogo na Universidade das Astúrias ah, obrigado é, por sim é, exato mas não é que sim senhor eu voltei a gravar porque acho que é tão interessante as questões que o colocou ah, não, não pronto ó Álvaro deixa-me dizer que as questões que o Pedro colocou são questões para um colóquio não é? para uma reunião mais aberta porque existem existem quer dizer ele colocou digamos questões que vão digamos à raiz digamos também da forma como nós estamos a construir este conhecimento não é? aquilo que se pode dizer de romanização não é? que é um conceito que está também digamos estamos em crise não é? e bem não é? mas quer dizer a realidade terá sido muito 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 diversa não é? línguas dialetos existiram não é? o citano nós temos manifestações dessas dessas línguas pré-romanas a partir daquilo que depois nos chegou pela escrita não é? e chega a partir de que? precisamente a partir ou da antroponímia ou da teonímia ou da toponímia da hidronímia dos potamónios não é? são essas são essas digamos as bases que nós temos para tentar perescutar não é? quais foram essas línguas ou dialetos que existiram neste ocidente neste ocidente hispânico digamos não é fácil para além de inscrições que que utilizando o alfabeto latino aparentemente aparentemente não estarão segundo os linguistas a representar essas essas línguas nomeadamente o russitano mas são são dados muito 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 parcelares muito parcelares é necessário um pouco revisitar todo este entendimento que nós temos tido relativamente à chegada dos romanos à conquista à instalação à organização não é? porque efetivamente nós não podemos olhar para isto como um processo homogéneo que ocorreu sempre da mesma forma em todas as partes do império ou em todos os cantos de uma mesma província há realidades que foram precisamente distintas é por isso que há este processo de negociação por parte das elites não é? de agenciamento por parte dos dos nativos não é? o procurar obter também o procurar estar digamos também nessa nesses novos tempos de de alguma forma não é? adotaram obviamente o latim mas nós sabemos que os níveis de literacia da antiguidade eram extremamente baixos não é? alguns estudos que estão realizados para Roma para a Península Itálica falam de percentagens de literacia à volta dos 10 15% não é? e dentro dessa dessa porcentagem são sobretudo aqueles níveis baixos ou muito baixos de literacia os que dominam isto é a possibilidade de saber escrever o próprio nome não é? ou de fazer alguns cálculos porque seria uma minoria aquele conjunto assunto de pessoas que conseguia digamos olhar os textos nomeadamente os textos que não são os epigráficos que estão noutros portes os ditos literários não é? e lê-los interpretá-los e escrever dessa 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 forma fluida não é? Por isso temos que olhar também para esta realidade da comunicação epigráfica efetivamente como uma realidade de 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 um conjunto populacional que se autorrepresenta não é? que que tem essas essas capacidades digamos no caso da comunicação epigráfica da mais simples como há uso de siglas e uso de fórmulas bastante repetitivas não é? nas inscrições funerárias por exemplo o ecocitus est ou ecocita est não é? ou aqui já são digamos abreviaturas que entrariam no conhecimento da da população por desde que conhecessem as letras não é? aliás há alguma informação de que esta digamos o facto de termos a tecnologia da escrita espelhada no espaço público seria também uma forma quase que de 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 alfabetização não é? Exatamente de ajudar a interpretação ao conhecimento das letras ao conhecimento do alfabeto ao conhecimento de algumas fórmulas ao conhecimento de alguns nomes não é? e imagino que digamos nomes que estariam em inscrições funerárias numa necrópol não é? de uma determinada cidade fossem também comentadas por aqueles que teriam mais capacidade para para se enfrentarem com esses textos não é? e digamos estariam também no conhecimento comunitário por essa por essa via digamos não é? Eu recordo que quando as idas aos aos cemitérios nomeadamente em espaços muito em em comunidades pequenas aldeias acaba por ser sempre um momento um momento de recordação de 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 ano passado um momento de recordação de quem já está enterrado já partiu digamos assim não é? porque no regresso das cerimónias públicas se passam pelos arruamentos e se leem nomes não é? e se comenta não é? e por isso creio que toda essa estratégia também ajudaria digamos a digamos a criar digamos este impacto das inscrições nessas nessas mesmas nessas mesmas comunidades mas é obviamente digamos aquilo que tu tu propuseste as interrogações que colocaste é digamos um processo que temos que eu fiquei muito emocionado quando foste acho os exemplos que escolheste ali da diga é muito pertinentes pela sua diversidade e até inclusive pela sua grande originalidade esse epitáfio lá do do Carmina realmente é uma coisa é uma beleza mas realmente temos ali um aé de quem é que sabia que descodificar até a própria leitura o que é que significava seria um tique eu gosto de me lembrar também ali eu peguei a filha a velha aqui já há muitos anos quando tive a ocasião de ajudar a segurar a régua do meu querido amigo professor também do Vasco Mantas não é nessa primeira grande também nessas primeiras grandes aproximações à releitura fernandina assim dizer mas ele ele fazia comentários também foi uma excelente pessoa também a nível de aproximar e tentar extrair realmente esse conhecimento e ele realmente dizia que estava cheio de um certo novo riquismo também de afirmação do novo status não é que isso acontecia estava ali muito bem evidenciado nesta pequena cidade do ouro quase a frente pioneira do ouro não é que enfim acabam todo um conjunto de peregrinos que vão para ali também em busca de não dizer de um enriquecimento mas realmente pelo menos uma mutação e essa certeza que a partir do epitáfio se mantém se mantém a memória da própria pessoa não é da própria família acho que isso realmente ali a Danha Velha está muito bem patenteado estou-me a lembrar daquele caso mas já agora aquela inscrição redescoberta do do Tibério Cláudios Rufos lá do outro lado do ouro não é exatamente exatamente que está essa aí também que ele é que ele é a partir de prateleira numa na prateleira que o tamanho do nome dele é maior que o da divindade não é que é engraçado esses ticos por vezes aí dessas afirmações chega que for um laboratório realmente fantástico mas isso aí também é verdade ainda hoje por acaso está a cabo nossa querida amiga professora Raquel Vilaça que está ali em escavação de Sabel que desceu agora à cova da Beira não sei se vem aqui a Castelo Branco mas é o problema também é isso como é que realmente foi a mutação através da da ocupação e depois realmente todo o processo da culturação indígena entre aspas romana no nível por exemplo dos hábitos funerários não sabemos não temos ideia nenhuma como é que era esse sentido das necrópolis no mundo indígena pelo menos essa zona aqui não sabemos muito pouco e portanto não sabemos como é que foi a mudança e como é que foi essa necessidade de uma certa alfabetização da memória a nível arquitetónico isso não é mais que evidenciado houve uns modelos que aí vêm falaste aí no caso dos grandes realmente essa pulvinização entre aspas ao longo de toda essa necessidade de criar almofadas realmente grandes mausoléus estas formas arquitetónicas mas isso sobrepôs a quê não é porque nós não fazemos a mínima ideia ainda disso mas é que há aí muito muito trabalho Armando para o futuro e para a vossa extraordinária equipa e vamos continuar aí não é evidente essa fase para a romana está muito 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 mal muito mal conhecida não é aqui no no noroeste no mundo dos castros temos muito mais informação muito mais riqueza de informação mas também essa questão do mundo funerário da invisibilidade do mundo funerário também também continua certo Varela onde estamos a ouvir pois a nível funerário propriamente nos castros não temos propriamente conhecimento de manifestações funerárias basicamente é isso é e de forma que eu espero também que seja possível movimentar equipas movimentar recursos para que se possa renovar naquilo que tem que ser renovado o nosso conhecimento porque existem bases que são sólidas e essas não é necessário renovar digamos assim renovar por renovar para ser diferente não mas renovar com pressupostos teóricos e com questões pertinentes diferentes com questões que nunca foram colocadas isso sim isso é pertinente agora nesse caso concreto aí da Beira Baixa temos ainda um trabalho de base ainda quase que arqueográfico a realizar não é? a documentar boa parte dessas realidades não é? mas se puder ser já feito com esses pressupostos teóricos novos atualizados interessantes melhor melhor na minha opinião e por isso a nossa conversa junto ao pónsul fica agendada Pedro também vamos embora tudo para todos fica agendada em breve teremos ocasião para tal em breve em breve creio que possivelmente lá para outubro iremos estrear em Idanha também ou apresentar em Idanha o resultado do projeto Valeta em Voz Viatória o resultado da série documental que é que está muito interessante para os que não conhecem o professor Vitor ou para ela é digamos que foi um projeto em que estive envolvida a Universidade de Coembro esteve envolvida com a Universidade de Navarra a Universidade de Bordeus e a Universidade de La Sapienza no fundo com o objetivo de aproximar a epigrafia também da sociedade em geral não é diríamos assim num politiquês atual tornar a epigrafia mais sexy e dentro desses projetos desses outputs que temos no projeto Valeta em Voz Viatórias estão precisamente a criação de um videojogo sobretudo destinado aos alunos da faixa etária juvenil de temática epigráfica o protagonista é um lapicida o produtor das inscrições temos um museu virtual que congrega algumas inscrições em modelos tridimensionais dos diversos sítios que incorporam o projeto no caso português são as inscrições uma parte das inscrições de Itanha à Veira que passarão a ser passará a ser possível desfrutar delas ou de uma parte delas a partir desses modelos com a informação associada e uma publicação científica também que o volume que está a ser editado pela imprensa da Universidade de Coimbra e uma série documental sobre epigrafia em quatro episódios que no fundo é essa viagem que o projeto propõe quatro episódios que são protagonizados por uma estudante de História Arqueologia e Jornalismo da Universidade de Navarra que vai digamos visitando as diversas universidades e os diversos sítios em estudo por essas universidades e vai digamos a partir de uma série de encontros com especialistas com marqueólogos com epigrafistas desfiando o que é a epigrafia para que serve como se trabalha o que nos dizem as inscrições e como eram gravadas essas mesmas inscrições e cada episódio está gravado num dos países o primeiro episódio é precisamente em Coimbra e Danha Velha o segundo episódio em Espanha depois o terceiro em Bordeus e o quarto em Roma e por isso será digamos a série está do ponto de vista científico do ponto de vista estético cinematográfico muito apelativa e acho que será digamos um ponto alto também no estudo da epigrafia da Idanha digamos esse acontecimento essa apresentação que aí faremos muito bem vamos ver se conseguimos fazer isso em outubro muito bem talvez agora não sei o que é que o Alvaro pensa mas talvez o nosso o nosso conferencista também mas creio que talvez já duramos aqui ou estamos aqui